Todo mundo tem um petzinho hoje, né? Todo mundo tem um pet. E o que vocês consideram pet? Porque esse termo aí, ele deu uma ampliada, né? Como que é? Então, a definição em português é animal de estimação, né? Mas aí, o que é um animal de estimação? Peixe é pet? É muito louco essa pergunta, porque... É uma pergunta válida. Se você pensar assim, tem a lista pet, né? Que é uma coisa diferente do que a gente fala, ah, esse bicho é um pet de estimação. Porque existe uma lista pet, que são os animais que podem ser comercializados, né? Mas quando você fala que seu animal é pet, por exemplo, eu tenho macaco pet, eu tenho jaguatirica pet, piton pet, e eles são criados como membros da família, como todo animal de estimação, respeitando, obviamente, né? O Richard estava até elogiando o recinto que ele viu lá da jaguatirica, respeitando, obviamente, as suas origens, suas características de indivíduo. Então, assim, o pet é aquele animal de estimação, e se ele é de estimação, ele faz parte ali do seu dia a dia. Mas eu classifico como um animal que você tem, consegue ter na sua casa e ter um certo convívio. Não muitas vezes que nem um cachorro, um gato, um animalzinho desse tipo, mas é um animal que seria... Eu não sei se essa palavra seria bom, é domesticável, assim, né? É, você tem que entender as características, até eu trouxe, por exemplo, um pet aqui, depois a gente, em certo momento, quando se sentir confortável, a gente vai mostrar. Mas, assim, segundo a definição do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, para esses animais, vamos dizer, que não é cachorro e gato, né? Podem ser os silvestres, mas a gente tem que entender que existem os silvestres exóticos. Os exóticos são da fauna exógena, ou seja, não são da fauna silvestre brasileira, e silvestres são da nossa fauna. Então, fauna nacional, silvestre, como tem nomenclatura. E fauna exógena, exótica, são aqueles que não são brasileiros, né? Uma cacatua é uma ave australiana. Ela é um animal exógeno nosso, então ele é exótico. Aí você tem o silvestre, uma arara, por exemplo, a nossa arara é. Segundo o CONAMA, em 2018, ele definiu no artigo 3º que animal doméstico, animal, desculpa, de estimação, de estimação. Porque aí existe ainda a classificação dos domésticos, que não são silvestres nem exóticos. São aqueles que já são do convívio, então, por exemplo... Dependem do ser humano, por aí eles falam. É, cão, gato, pode até lhama, por exemplo. O que você acha que é? Lhama eu acho que não é. É o quê? Ela é doméstico. Ela é doméstico? Doméstico, é a mesma classificação de cachorro e gato. Caramba. É doméstico. Galinha. Doméstico. Pavão, doméstico. Camelo. Doméstico. Sério? Alguns faisões são domésticos, outros são... Cara, na verdade, é uma puta confusão, porque... Imagina. Eu não sei quem exabora essas coisas, mas eu acho que necessitaria uma revisão geral. Entendi. E aquela coisa de quem entende o que está falando, para poder fazer realmente uma lista mais apurada. Com certeza. Mas, voltando ao CONAMA, ele determinou que... Ele indica que no artigo 3º ele diz o seguinte, animal de estimação, dois pontos, que significa pet, animal silvestre, ou seja, nossa fauna, ou animal exótico, ou seja, da fauna exógena, é adquirido em empreendimento licenciado. É isso. Então, o que é que classifica isso? É um animal que tem que ser adquirido legalmente. Tecnicamente é isso. Precisaria de uma nota fiscal, uma autorização do IBAMA, alguma coisa assim. De uma loja licenciada, que vem de um criador licenciado. Mas não tem como você olhar para o animal e saber. Você tem que ver a lista. Porque, por exemplo, você vê uma calopsita, um periqueta australiano, ok, ele é doméstico. Aí você vê um agapornis, que é quase a mesma coisa, já não é exótico. Por enquanto, calopsita é doméstico. Por enquanto. Nós estamos em franca guerra, né, Sérgio? Ah, é? Tem, existe isso? Tem isso. Tem? Tem. Tem porque você tem o grupo do animalista, né, que é aqueles que supostamente defendem os direitos dos animais, né, e que estão em conflito direto com aqueles que acham que a criação é uma atividade que é importante e necessária, porque a criação, assim, a gente está falando desde cachorro e gato até falando de animais que são silvestres exóticos, porque a criação, ela combate o tráfico. Então, por muitos anos, por muitos anos no Brasil, a gente via nas lojas sendo vendido equipamentos para serpentes, répteis em geral, aquecedor, lâmpada, não sei o que. Só que era proibido no Brasil, então, para quem se vendia esse equipamento? Então, existe um mundo, submundo informal desses animais. E com a criação, com a possibilidade de ter criatores e hoje o cara poder comprar aqui numa serpente que eu trouxe aqui, comprar um lagarto, você está combatendo esses caras, porque eu quero ter um animal legal. Se eu não tenho a possibilidade de ter, eu vou dar um jeito de ter, mesmo que seja ilegal.